E aí gente, tudo bem com vocês? Vamos tirar dúvida total hoje. Você vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida de qual sabão escolher para lavar roupas. A primeira coisa galera que eu quero dizer para vocês, que foi vencida. A primeira coisa que eu venci, que eu cheguei à conclusão, é que esses sabões, esses sabões líquidos, eles são muito melhores do que os sabões em pó. Claro, o sabão em pó tem sua utilidade. Mas depois que eu aprendi a usar o sabão líquido galera, eu fiquei me perguntando, e qual o melhor sabão líquido? Como eu vou encontrar o melhor custo-benefício? E eu cheguei nesses dois sabões. Na verdade são três, o terceiro tipo de sabão eu não tenho aqui. O que eu quero dizer, o terceiro sabão que eu mais uso aqui em casa, é aquele que tem a cor verde. A verde, acabou, não deu para fazer o vídeo nesse momento. E por último galera, eu comprei esse sabão aí que vocês estão vendo aí. Com essa embalagem diferente, muito bacana, com esse copinho aí dosador. E não foi fácil. Eu fiquei me perguntando qual a diferença entre um e outro. Galera, fiquei cheirando, fiquei usando, fiquei lavando as roupas. Geralmente eu lavo as minhas roupas de treino. Quando eu chego das minhas caminhadas, eu já deixo a roupa de molho. Vou já mostrar para vocês. A minha jaqueta jeans, que eu ando de moto, também eu mesmo deixo de molho, o mesmo tiro do molho, o mesmo lavo. Não gosto muito de deixar na máquina essas roupas, até pela rapidez que eu preciso usar no outro dia. E não gosto de deixar suada. Acaba criando um mofo, né? Então, as informações, galera, elas não são precisas. O que eu cheguei? Primeira coisa, esses produtos aqui são da P&G, que é a concorrente, a Procton & Gamble. Concorrente da Colgate e a Amolive. Que são os dois que fabricam a maior quantidade desses produtos aí. Vocês estão vendo aí na embalagem a Electrolux, que eles patrocinam. Ou seja, você usa as máquinas da Electrolux. É uma forma de marketing que eles fazem. Então, depois de parar, aos poucos, eu fui deixando de usar o sabão em pó. Eu uso mais sabão em pó para lavar outras coisas. Panos de chão. Coisas mais pesadas. Mas o sabão líquido, galera. Aos poucos eu estou vendo que esse sabão aí, por exemplo, Nós vamos ter a tirar as dúvidas desses dois. Mas eu estou aproveitando para tirar as dúvidas gerais. Aí vocês vão, no final do vídeo, saber o que é melhor para vocês. Esse aí, por exemplo. A partir desse aí. Que é esse Ariel Cores Radiantes. Você escolhe o aroma. Tem um verdinho também, que eu gosto muito. A roupa já sai cheirosinha. Então, já vou deixando de usar o amaciante. Claro, você quer reforçar? Usa também o amaciante Downy. Que é muito bom também. Eu já fiz vídeo sobre esse amaciante Downy. Mas ao chegar nesses dois. Nesses dois produtos aí, galera. O que acontece? Eu, qual é a diferença? Eu fiquei naquela. Qual é a diferença? O da embalagem branca ali, ó. Ele é mais caro. E eu fiquei me perguntando. Vale a pena? Compro ou não compro? A gente fica procurando custo-benefício. Eu já tinha chegado a ideia de que esse aí, ó. De que esse aí, dessa embalagem. Que vem em três litros. Eu já tinha chegado a conclusão que ele era perfeito. Não precisava mais nada. Mas como eu vou procurando melhorar. Como a gente procura sempre. Eu resolvi comprar esse da embalagem branca. Para fazer o teste. Cara, qual é a diferença? Porque esse da embalagem branca. Vem menos quantidade. E é mais caro. Será que é mais cheiroso? Será que tem mais eficiência? Será que é só a embalagem? E aí, eu trouxe esse copo aí, ó. 100 ml. Eu medi aí. Eu marquei aí. 100 ml. Não me lembro. É... Eu não me lembro como foi aí a... Bom, esse copo parece que são 180 ml. Aí, nessa marcação. São 100 ml. E nós vamos fazer um teste com esse sabão. Para ver a diferença. Para ver se existe uma relação custo-benefício de um para o outro. Tá bom? Então, olha. Eu coloquei aí nesse... Nesse copinho da esquerda. É o branco. O copinho da direita. O copinho de cachaça da direita. Esse aí. É o... Da embalagem de 3 litros. A única diferença, galera. Na embalagem. Porque todos lá no rótulo. Vocês vão encontrar a palavra concentrado. Mas esse branquinho aí. A embalagem diz que está concentrado. Ela é mais enfática, né? Na própria embalagem fala concentrado. E aí eu fiquei testando. Eu fiquei cheirando. Na primeira hora. A primeira diferença que eu saquei aí. Botei no copo. Eu já saquei que o da direita. Da embalagem da direita. Que vocês estão vendo aí. Ele espumou mais. Ele tem mais espuma. O da esquerda. Eu fiz o mesmo procedimento. Coloquei no copo. Quando eu olhei. Aí eu... Quando eu olhei os dois copos. Eu já percebi que o da esquerda. Ele não fez espuma. Vocês estão vendo aí, ó. Tem uma camadinha de espuma na direita. Na esquerda não tem espuma. Digo, cara. Será se é... Será se é isso a diferença? E aí? Qual compensa mais? Esse da direita, galera. Tem uma infinidade de embalagens. Mas você não acha para comprar. Ambos eu tenho comprado na Amazon. Chega para mim. Sai por 20% mais barato do que no mercado local. Ó. Aí eu fui aí fazendo um teste de densidade. Ó. Esse da direita. Aquele down. Down de cores radiantes. E aí eu troquei o dedo. O da esquerda. Olha só. Então, galera. A primeira coisa que eu percebi. A densidade. A concentração. Esse da esquerda. Do vidrinho branco. Ele é mais concentrado. Ele tem um cheiro mais forte. Galera. Eu cheirei umas 20 vezes. De um. E cheirava o outro. Cheirava um. Eu digo. Pô. Mas será se é diferente o cheiro? Até a cor. Vocês vão ver que é mais escuro. Um pouquinho, né? Levemente mais forte a cor do da esquerda. E aí o cara. Será se é só isso mesmo? A diferença? Então eu não coloquei na ponta do lápis. Por quê? Porque eu escolho a roupa que eu quero tirar mais sujeira. Se você precisar tirar uma mancha. Você bota diretamente esse sabão lá. Eles recomendam. E você já bota na mancha. Dá aquela. Aquela escovadinha. Com uma escova bem leve. Para não danificar o tecido. E você tira. E você deixa um pouquinho. 5, 10 minutos. Para depois lavar. Eles recomendam fazer isso. Com os dois tipos. Então galera. Para mim. Fechou. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Em relação. A. A. O que que eu faço? O que fazer? Essas roupas aí de academia. Que vocês estão vendo. Eu uso. O concentrado. Vamos dizer. Roupas mais genéricas. Na máquina de lavar. Eu não quero. Não são roupas mais finas. Dependendo. Se você quer uma lavagem mais intensa. Você usa o branquinho. Se você quiser uma lavagem básica. De roupas básicas. Você usa. O. Cores radiantes. O da direito. Isso aí foi o que eu fiz. Usando o teste. Para fazer com esse branquinho aí galera. Com o concentrado. Essa minha jaqueta. Que eu vou todo dia. Eu ando de moto com ela. E eu não sei. Vocês vão ver. Eu vou tirar. Eu vou tirar. A água dessa jaqueta. Ela vai estar muito escurecida. Eu creio que seja o problema do jeans mesmo. Que eu não acredito. Que eu pegue tanta poeira. Andando de moto aqui pela cidade. Também pode ser. Mas olha aí. Uma água assim. Meio esverdeada. Por isso eu recomendo. Não lavar essas jaquetas jeans. Com roupas brancas. Tá bom. Mas é isso que eu faço. Deixo de um olho. De um dia para o outro. E testando esses dois sabões. Foi aí. Que eu cheguei a essa conclusão galera. São os melhores que tem. Para mim. Para lavar roupa. E você quiser coisa mais intensa. Usa o branquinho concentrado. Eu compro os dois. Dependendo do que eu queira fazer. Para o resultado da lavagem. Eu uso o branco mais forte. E o da direito mais fraco. É essa a diferença. Tá bom. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.